Oi, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Se vocês não estão bem, vocês vão ficar bem agora, porque vai começar mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que foi muito perdido tanto no meu Instagram, arroba beafun, se você não segue, segue lá que vocês vão acompanhar várias coisas que eu tô postando o dia inteiro pra vocês. Foi perdido aqui nos comentários do canal, então eu pensei, por que não? Esse vídeo é muito importante, porque como vocês estão vendo aqui no título, é 10 fatos sobre mim. E eu acho que com isso vocês vão me conhecer melhor, e é melhor isso, né? Porque a gente vai tendo mais intimidade, vocês vão conhecer mais o meu jeito. Com o passar dos dias, vocês já estão conhecendo como eu sou. E agora com esses fatos, eu acho que fica melhor ainda, tá bom? Então eu anotei no caderno pra ficar mais fácil pra eu lembrar, e eu vou falando pra vocês. Gente, o primeiro fato sobre mim, eu tenho 20 anos de idade. Se eu não me engano, eu já falei em algum vídeo desse canal aqui, a minha idade. Só que muitos me perguntam ainda, tem pessoas que me acham mais velha, que falam que eu tenho cara de mais velha, tem uns que falam que eu tenho cara de mais nova. O que vocês acham? Você acha que eu pareço mais velha na minha idade ou mais nova? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, que eu tô na dúvida, hein? O segundo fato é que eu sonho alto demais. Gente, eu sonho alto... Eu tenho uma imagem... É que eu sou pisciana, né? Nasci dia 7 de março. E pisciano... Se você é pisciano, você vai entender agora. A gente sonha alto, a gente sonha além. Mas, não tô falando que isso é um defeito, não. E eu não acho um defeito, porque independente de qualquer coisa, eu posso sonhar qualquer coisa e eu acredito no meu sonho, entendeu? Que eu acho que isso é mais importante ainda. Você acreditar, você ir além, você se imaginar longe, porque eu acho que eu acredito muito na lei da atração. Então, se você imaginar, se você pensar, se você lutar pra chegar onde você quer, não importa onde, você consegue. Então, por isso que eu falo com sonho alto. Porque, às vezes, eu tô aqui e eu já tô imaginando que eu tô aqui. Eu já tô me enxergando lá em cima. E por eu imaginar e por eu lutar que eu tô lá em cima, eu sei que eu consigo chegar lá em cima. O terceiro fato sobre mim é que eu tenho seis irmãos. Isso mesmo. Três são com a mesma mãe. E os outros três são irmãos de parte de parque e moram lá no interior, lá em Americana, tá? Mas o total são seis. Dois moram comigo e os outros três moram lá no interior. Quarto fato é que meus pais, eles são separados. Eles se separaram no começo do ano passado. Mas tá tudo bem. A gente vive muito bem. Eu moro com a minha mãe e com meus dois irmãos, como eu falei. Mas eu tenho contato com meu pai, a gente conversa. Tudo certo. Só que acabou que ele foi morar no interior, né? Então, eu fico mais distante. E eu moro aqui com a minha mãe. O quinto fato é que eu não moro há dez meses. Pra quem me segue no Instagram, já viu que eu posto algumas fotinhas com meu namorado. Posto stories com ele, final de semana. Ele mora bem próximo de mim, graças a Deus. Mora há 20 minutos, mais ou menos, de mim. E eu gosto muito desse namoro, porque é um namoro que a gente é muito parceiro. A gente acredita muito nos sonhos um do outro. A gente se apoia em tudo. A gente tem timbraxo pra tudo. Fala sobre tudo. Então, é um namoro que só me faz bem. O sexto fato é que eu amo, amo de paixão a praia. Gente, a praia me deixa muito feliz, muito calma, muito animada. Sabe, eu amo demais a praia. Quem me conhece sabe disso. Eu chego na praia, eu sinto aquele cheiro. Já ficou muito bem. Eu sinto que lá é o meu lugar. Se vocês tem um lugar que vocês olham e falam, meu, esse é o meu lugar. Eu quero morar pro resto da minha vida aqui. A praia é o meu lugar. Eu sempre quero ir pra praia. Qualquer viagem, eu falo, não, vamos pra praia. Vamos pra praia. Pode estar frio, eu quero ir pra praia. E estando na praia, eu não quero ir embora. Eu não penso em internet, não penso em nada. Eu só quero ficar ali na praia. Olhando as ondas do mar, sentada na areia. Entrando no mar, eu quero estar ali. Eu amo o ambiente, as pessoas amam tudo. Praia é nóis. Sétimo lugar. Meu sonho é ter um budogue. Gente, eu sou apaixonada por cachorros. Quem vive comigo, quem tá do meu lado sabe. Eu não posso, eu sou aquela louca que vejo cachorro na rua, já quero ir atrás, já quero correr, já quero passar a mão nele, já quero abraçar. Eu não tô vendo, eu não tô nem olhando pro dono, pra dona. Eu já tô ali no cachorro e já quero levar pra casa. Eu sou muito louca por cachorros. Por todos os cachorros, não importa a raza, eu sou louca. Agora, por budogue, eu vejo... Todo mundo que olha o budogue, que me conhece, já lembrou de mim. Já me manda a foto, você chega na rua, já me chama, já fala, olha o budogue. Parece que eu sou louca do budogue. O budogue, eu vejo um budogue, parece que o meu mundo, ele entra em câmera lenta e só existia um budogue ali. E aqui é aquela coisa de filme. Parece uma luz pro budogue, fica aí eu olhando pra ele, olhando pra mim. É uma coisa de louco. Meu sonho é ter um budogue. O oitavo lugar é, já fiz um ano de direito, já fiz um ano da faculdade de direito. Mantigo emprego, eu trabalhava com isso, eu era como se fosse uma estagiária. Aí eu fiz um ano, eu vi que não queria seguir com aquela profissão, eu não me imaginava sendo advogada, não era uma coisa que eu era um feliz imaginando ali naquela situação. E trabalhando ali dentro, eu vi que aquilo não era pra mim. Eu acho muito interessante quem faz direito, eu acho muito interessante a faculdade. Eu acho que mais pra frente, eu poderia até fazer essa faculdade por hobby, por gostar mesmo, de saber como estão as leis, como são os nossos direitos. Eu acho isso muito legal, eu leio muito, leio sobre isso também, continuo lendo. Só que não é uma faculdade que eu seguiria como profissão, entendeu? Mas eu acho nota 10. E eu quero fazer agora a faculdade de marketing, que eu acho que tem muito mais na cara. Eu me vejo fazendo isso no futuro. Eu acho que a faculdade de marketing, como a faculdade de direito, ela abre várias portas pra você, entendeu? Só que a faculdade de marketing, eu acho muito mais na cara. Quem me conhece também sabe disso. E eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que a faculdade de marketing vai me ajudar onde eu quero seguir. Onde tá a minha linha ali pra seguir. A faculdade de marketing se encaixa muito mais do que a faculdade de direito. Então agora eu vou começar a de marketing e eu vou contando pra vocês. No Instagram eu vou postando mais de stories, vou... Tô pensando em fazer vlog quando eu for me matricular, indo pra faculdade, como que é, o que eu tô aprendendo. Tô pensando em falar tudo essas coisas pra você, tanto no Insta, tanto aqui no canal, pra vocês estarem acompanhando o meu dia a dia, tá? O nono fato é que como eu gosto, eu me dou. Tem gente que acha isso uma qualidade, tem gente que acha isso como um defeito. Eu não falo quando eu gosto só de namoro, só de sexo oposto, mas sim de tudo. De amizade, de família, de namorado. Quando eu gosto da pessoa, dá pra ver de longe. Eu me dou totalmente. A pessoa sabe que eu vou estar ali 24 horas pra ela, sabe que eu vou atender ela, que eu vou ajudar ela, não importa o que seja, não importa aonde que eu preciso ir pra poder ajudar a pessoa. Se eu gosto mesmo dela, eu vou estar com ela em todos os momentos que é irmão. Então, quem são meus amigos de verdade sabe, minha família sabe que eu tô ali pra o que precisar, meu namorado sabe. Então, quando eu gosto, eu me dou. Acabo quebrando a cara várias vezes, já quebrei muita cara, mas quem nunca quebrou a cara, né, atira a primeira pedra e já quebrei muita cara em relação à amizade por me doar tanto, não receber tanto de volta. Mas, a gente aprende, né? A gente aprende a continuar pronta, mas a gente aprende, sabe? Não é pra ser assim, mas a gente continua, tudo bem. E o décimo fato, o último, mas mesmo assim super importante, é todos os dias passo horas no YouTube. Então, gente, todos os dias eu vejo vários canais, eu conheço vários YouTubers, eu sou inscrita em muitos canais no YouTube, eu acompanho muitas coisas. E por isso, meu desejo e meu amor pelo YouTube, ele só cresce, porque agora eu tô levando isso como trabalho, tô levando isso como profissão. E é uma coisa que eu amo, eu acho que vocês conseguem perceber pelo fato de eu estar postando um vídeo todos os dias, por eu estar compartilhando nas minhas redes sociais, vocês conseguem perceber também o quanto que eu gosto. E agora que eu criei esse canal, aí que eu fico um tempão no YouTube, porque eu fico pensando conteúdos, fico me inspirando, fico pensando, fico escrevendo qual que vai ser o próximo conteúdo e não sei o que. Então, agora que eu tô mais fissurada no YouTube, porque eu tenho o meu próprio canal, nosso canal, né, porque não é meu, é nosso, tem o nosso cantinho pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente aprender, pra gente passar por tudo isso, todas juntas. E, gente, espero que vocês tenham gostado dos 10 fatos sobre mim, espero que eu tenha me expressado direito, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se você se identificou com algum fato que eu falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo também que eu quero saber, eu sempre tô curtindo, eu sempre tô comentando, interagindo com vocês, tanto no YouTube, tanto no meu Instagram, por isso que é muito importante você me seguir lá, porque você, na hora, sabe, quando lançou um vídeo novo sobre o que, eu dou várias dicas lá, é muito legal, me acompanhem lá. E, como vocês sabem, como eu falei no vídeo anterior, a meta continua, a meta dessa semana é bater 150 inscritos, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, você tá vendo esse canal, você tá vendo esse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ó, só apertar se você tá inscrito, se você faz parte dessa família, tem vídeo todos os dias com conteúdo novo pra você, uma hora da tarde sempre tem vídeo novo, não esquece de ligar o sininho de notificação pra aparecer no seu celular na hora e você tá pausando o que você estiver fazendo pra você assistir esse vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que sua vida vai ficar muito mais feliz e seu dia vai ficar maravilhoso depois de você ver esse vídeo. Até a próxima, gente! Beijos!